A Fernão Dias em Etibaia vai receber ao longo desta semana diversas melhorias. São trechos que serão limpos, restaurados e terão o asfalto recuperado até o dia 3 de agosto. As obras na autopista Fernão Dias começaram no dia 29 de julho. Na tarde desta quarta-feira, as obras foram realizadas no quilômetro 48, perto do bairro do Portão em Etibaia. O principal objetivo desta obra é reforçar o acostamento com melhorias nos muros de contenção para evitar acidentes na rodovia. O muro que está sendo construído possui uma extensão de 158 metros. Além disso, os colaboradores limparão o local após a reforma e vão restaurar a pavimentação do trecho reformado. Outros pontos da autopista Fernão Dias também estão em reforma e as obras terminam no dia 3 de agosto. Os trabalhos realizados nesse ponto não atrapalham a movimentação dos veículos.